Pensei no público Olha aqui, essa é uma estaca Olha que estranha que eu sou Eu quero ferir É mó alheisa, olha que show Sou mó alheisa Nasci da menina bocó Múmerila, múmerila Vem pra cá Não podem separar esse lugarzinho Ainda tem que ficar Tchauzinho Tchau pessoal Tchau Amorismo mandou um beijo Tchau